2018 passou a jato para os brasileiros, mas o ano de eleições despejou um turbilhão de emoções. A flor da pele. Sustos, ameaças, rupturas, surpresas. Derrete no horizonte, sinal de esperança na democracia. Brasil, num voo rasante a 360 graus, como foi mesmo a nossa jornada. Meteórica. Logo na largada, a corrida eleitoral já começava a esquentar. Mas que ducha fria dos eleitores. 44% dos entrevistados disseram estar pessimistas em relação às eleições. Voo cego. A constelação de candidatos e a tempestade de escândalos. Corrupção e lavagem de dinheiro. Michel Temer é denunciado pela terceira vez. Agora, no caso dos portos. O presidente desgastado e o ex-presidente condenado. Para despertar o gigante, o coro nacional. O Brasil que eu quero e o que todos queriam. De peito aberto, mas de olho nos invasores. Verdades e mentiras caíram nas redes. O projeto Fato ou Fake. Alertar os telespectadores sobre conteúdos duvidosos. Boatos atropelaram a campanha política. Mas e os fatos? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirma a condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá. À frente nas pesquisas, o ex-presidente foi barrado na justiça. Ficha suja. Fora da eleição. Rumo à prisão. E com pena ainda maior de nove anos e meio, subiu para 12 anos e um mês. Nós vamos batalhar até o final. A guerra dos recursos na trincheira dos tribunais. O julgamento do Supremo que rejeitou o pedido de habeas corpus e abriu caminho para a ordem de prisão de Lula. Quinta-feira, 5 de abril. O juiz Sérgio Moro expede o mandado de prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Contagem regressiva. Sábado, 7 de abril. Lula lá em São Bernardo. A cena final antes da prisão. Eu não estou escondido. Eu vou lá na barba deles. Às 20h para 7h, o ex-presidente saiu a pé na sede do sindicato e se entregou aos agentes da Polícia Federal. A gente está aqui do alto acompanhando agora este comboio. Lula acaba de chegar aqui na superintendência da Polícia Federal. O ex-presidente Lula está neste momento decolando aqui no aeroporto de Congonhas, seguindo então em direção a Curitiba. O ex-presidente foi recebido por agentes, desceu as escadas e conversou com os advogados. A sala especial onde Lula cumpre a pena tem 15 metros quadrados, fica no último dos quatro andares da superintendência da Polícia Federal. Domingo 8 de julho, em curso, reviravoltas repentinas. O desembargador de plantão no Tribunal de Porto Alegre, bem que tentou soltar o ex-presidente preso em Curitiba. Manobra jurídica ou política? Sucessivos despachos, ordens e contra-ordens. Lula não sai, mas avança nas pesquisas. E o PT ganha fôlego, até esbarrar na maratona dos juízes. Nove horas sem escalas. Madrugada de sábado, 1º de setembro. O TSE rejeita a candidatura de Lula por seis votos a um. A resposta é também negativa. O PT anuncia Fernando Haddad como candidato a presidente no lugar de Lula. E a vida por um fio. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, é esfaqueado em juiz de fora. A velha em ser a Deus, nesse momento, somos imortais. A polícia prende o agressor que confessou o crime e disse que agiu por conta própria. O atentado na esteira dos mistérios. E o Brasil, dividido, embarca numa competição pra lá de passional. Antes, durante e depois do primeiro voto. Mas um desejo ardente uniu os brasileiros na última hora. Uma pesquisa do Datafolha constatou que a democracia tem aprovação recorde entre os brasileiros. Domingo, 7 de outubro, chegou a hora. Não é promoção de supermercado, não. É eleição mesmo. Brasileiros de ponta a ponta do país foram hoje às urnas pra escolher deputados estaduais, deputados federais. Senadores, governadores. Também para votar pra presidente da república. Numa democracia não existe dia mais importante do que este. Quem diria? O Congresso renovado. Votos provocam a maior mudança de cadeiras na Câmara em duas décadas. E a maior renovação de senadores desde a redemocratização. Dos 32 que tentavam a reeleição, só 8 conseguiram. E para o comando do país, mais dividido ainda do que antes, dois nomes na votação final. Tanto Jair Bolsonaro quanto Fernando Haddad aceitaram o convite. O primeiro a falar é Fernando Haddad. A democracia tá sempre em primeiro lugar. E o segundo, Jair Bolsonaro. Seremos escravos da nossa Constituição. Domingo, 28 de outubro. Hoje os brasileiros voltaram às urnas pra escolher 14 governadores e o novo presidente da república. A gente viu aí uma renovação nos estados. 13 partidos elegeram governadores. Olha aqui, é um número bastante alto. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da república. O presidente eleito fez um primeiro pronunciamento ao vivo pela internet, que foi transmitido por um telão instalado na rua. Esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Na esplanada, 22 ministérios. São menos ministérios e mais poderes para os ministros. Dia 10 de dezembro. O TSE diploma os eleitos para a presidência e a vice-presidência da república. Os desejos de mudança foram expressos de forma clara nas eleições. As urnas mudaram o caminho do Brasil. Para surpresa geral, idas e vindas da justiça. O ministro Marco Aurélio manda tirar da prisão todos os condenados, no máximo pela segunda instância do judiciário. O possível beneficiado seria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa decisão acabou revertida pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. E qual será o destino da Lava Jato? Delações, multas, prisões nos quatro cantos do país. Mais um governador do Rio de Janeiro na cadeia. Prenderam hoje o prefeito de Niterói. É, a operação não pisou no freio, nem na despedida de 2018.